Leonardo Silva Reis 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 Não queremos terminar domingo, porque essa peça é uma obra de arte escrita por um poeta em 1933, uma obra de arte que escancara a nossa estrutura colonial, patriarcal, fascista, que nesse momento está concretamente em execução no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas agora com essa intervenção militar, onde a pobreza está criminalizada, porque as pessoas das favelas têm que se cadastrar, elas não podem existir simplesmente, então essa peça é sempre muito quente numa hora dessas. Em 1967 ela foi assim, ela fez parte do movimento gigantesco de descolonização, que foi a Tropicália, em várias artes. Em 2017 ela criou, ela fez parte e criou e foi criada e parida com um movimento que teve a sincronia com a Fernanda Montenegro, pedindo um desacovardamento. E também quando os artistas inspirados por essa fala dela e os arquitetos e as pessoas de São Paulo e do mundo criaram um movimento muito grande pelo Parque do Bixiga, porque naquele momento da estreia dessa peça, o ano passado, o Condefaat autorizou a construção de torres de 100 andares e mil apartamentos no bairro do Bixiga, que é esse bairro aqui, que é um bairro tombado, que é um bairro que tem muitas culturas, ela tem camadas e camadas, porque foi em Quilombo, vieram os italianos, os nordestinos da construção, é um bairro de muita mistura sempre, então ele não dá para esse bairro ser pasteurizado por apartamentos e acabar com uma cultura. Isso é muito grave, uma intervenção dessa. Então essa peça, ela é maravilhosa, porque ela dá para a gente com a paródia, com esse encontro, cada dia dessa semana está sendo um dia. E está sendo maravilhoso, assim, que a gente vai parindo essas sacações. Então a gente quer continuar, porque é o que tem para fazer nesse momento, em que tem uma imposição de uma política bélica, fascista mesmo, que não vai resolver a situação da segurança do Rio de Janeiro, porque segurança não é só uma questão militar e de polícia, é uma questão de tratar com sacação dessa questão que é o combate ao tráfico de drogas, essa demagogia, essa desculpa para matar populações, populações para desovar a arma, essa guerra, ela mata muito mais do que a droga. A droga, há milhares de anos que as pessoas têm contato com outras coisas, têm sacações, os bichos têm também, os bichos usam drogas e comem, então o combate ao tráfico é uma coisa muito mais recente do que a experiência da cosmo-humana com a própria droga. Então tem que parar com essa demagogia, tomar uma posição nesse momento, porque não dá para a gente ser a favor de uma política de morte. Como dizem as pessoas da favela, como clamam as pessoas da favela nesse momento, a gente quer intervenção a favor, em direção à vida, porque é preciso acabar com esse abismo social, de concentração de renda. E essa peça é maravilhosa, porque a gente consegue sacar isso junto, então queremos continuar aqui, outros teatros do Brasil, quem tiver afim, movimenta, quem puder bancar, banca, quem quiser chamar, chama, mas a gente esquenta esse movimento, porque esse ano está cheio de coisa para interpretar. Merda! Aplausos 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 Aplausos